Olá, está no ar mais um Informa 7, sua agenda cultural com informações institucionais sobre a faculdade 7 de setembro. Eu sou Diana Godoy. Começamos o Informa 7 dessa quinzena falando de relações internacionais. O núcleo tem novo coordenador e novos convênios estão sendo firmados. A coordenação de relações internacionais retomou as atividades agora depois de um certo tempo. Sem uma coordenação e nossa prioridade era reativar os convênios de antigamente. Mas a gente queria enfatizar o lançamento do projeto de intercâmbio que já está sendo desenvolvido. O aluno tem a oportunidade de estudar um semestre em uma universidade estrangeira ou até mesmo dois semestres e quando volta incorpora esses créditos ao seu currículo, na grade curricular. Já ouviu falar em ouvidoria? Em todas as instituições, esse é o local que houve as reclamações e sugestões dos colaboradores e do público em geral. Aqui na Facete, a ouvidoria tem por objetivo aprimorar o relacionamento das comunidades interna e externa com a instituição. A ouvidoria tem essa função. Ela é um canal de comunicação com a sociedade para reclamações, sugestões, dúvidas, elogios, funcionando como os ouvidos da instituição. Todas essas demandas, todas essas reclamações, todas essas dúvidas, quando chegam para a ouvidoria, elas são reencaminhadas para os setores responsáveis, que tenham um prazo institucional estabelecido para dar uma devolutiva a essas pessoas. A Facete está fornecendo acompanhamento didático-pedagógico aos alunos. Através do NUDIP, Núcleo Didático Pedagógico, psicólogos procuram auxiliar o estudante a vencer as dificuldades encontradas no processo de aprendizagem. O Núcleo Didático Pedagógico tem como objetivo auxiliar os alunos nas diversas experiências, dificuldades e desafios que eles vão ter no contato com o ensino superior. A importância do NUDIP é exatamente fornecer esse espaço onde os alunos possam conversar com a gente e poder elaborar e encontrar novos caminhos para esses desafios. E agora vamos aos eventos do curso de Direito. O curso de Direito da Facete realizou a exposição das obras literárias dos professores de Direito da instituição. O evento aconteceu no Shopping Guatemi. É uma iniciativa do curso de Direito dentro de uma série de eventos que a gente está fazendo esse ano para celebrar os 10 anos de existência da Facete. Essa é mais uma demonstração da pujança do nosso curso de Direito, uma vez que nós estamos agora já nos projetando extramuros. Nós não estamos mais nos cingindo a atividade só na própria faculdade. O evento também é importante porque permite que os próprios professores conheçam também as obras dos seus colegas. É importantíssimo o reconhecimento por parte dos profissionais e dos estudantes desse trabalho intelectual do professor. Isso é uma oportunidade única que a gente tem efetivamente um maior contato com as obras dos professores e funciona inclusive como até a gente cria um desejo de estar produzindo. Em parceria com a OAB Ceará, o curso de Direito da Facete realizou o evento no Teatro da Instituição. O evento marcou a entrega das carteiras profissionais aos egressos do curso de Direito da Facete. Na ocasião, foram homenageados cinco professores da instituição. A solenidade foi prestigiada por alunos, professores, coordenadores e diretores da Facete, além de representantes da OAB Ceará. A faculdade 7 de setembro e a Universidade Mackenzie realizam aqui na Facete o Congresso Internacional de Direito Comparado. O evento marca o décimo aniversário da Facete e o quinquagésimo oitavo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E agora vamos às novidades do curso de Comunicação Social. Veja os detalhes com Iana Sousa. O curso de Publicidade e Propaganda realizou o seminário de Marketing Político. Muitas pessoas, principalmente os jovens, estudantes de comunicação, jornalismo e publicidade, eles não estão atentos da importância desse mercado de trabalho. Não só para a questão do vídeo, da televisão, do rádio, mas de pesquisas eleitorais, da própria internet, que está crescendo cada vez mais. E existe um preconceito muito grande dos próprios jovens, dos próprios estudantes de comunicação, da questão do marketing político, né? Da política ser algo desacreditado no país, e eles acharem que o marketing político também é algo desacreditado, ou que ele é algo depreciativo. Esse semestre, a iniciação científica da Facete acontece em maio. Na comunicação, os interessados podem procurar o professor Paulo Germano para efetivarem as inscrições. Vamos às novidades do curso de Pedagogia. Em maio, temos mais uma edição do projeto Escola de Mestres. O mês de junho encerra a maratona. O Escola de Mestres deste mês trata sobre o papel político e social do professor e sua influência na sala de aula. No mês de junho, o tema debatido é sobre a legislação educacional e a organização da Escola de Educação Básica. Temos novidade no curso de design gráfico. O designer Rico Lins, conhecido internacionalmente, ministra a oficina aqui na Facete. A oficina do Rico Lins vai marcar a inauguração do laboratório de design, que vai ser lá na sala 16, no primeiro andar. E essa oficina vai tratar de técnicas de criação e de criatividade, técnicas analógicas. Então, vai ser trabalhado com colagem, a gente vai trabalhar com sobreposição de materiais, texturas, coisas diferentes de materiais analógicos. E o público dessa oficina é o público também do curso de design. Então, são as pessoas que estão no mercado, são as pessoas que trabalham com criação, alunos de cursos de design, de cursos de publicidade, que trabalham com criação publicitária ou com criação e criatividade para o design. E na pós-graduação, a novidade é especialização em psicomotricidade. Agora a gente está partindo para a criação de um curso de especialização e formação em psicomotricidade relacional. Essas dinâmicas que são utilizadas, elas trabalham vários aspectos da personalidade humana. A fundamentação teórica é na psicanálise, mas ela tem uma linha própria de atuação terapêutica, que é exatamente o que as pessoas que fizerem o curso vão conhecer e vão poder, inclusive, trabalhar com ela. O curso de administração também tem novidades. O curso de administração se prepara para a implementação do birô empreendedor. O birô, grosso modo, ele vai funcionar como o principal braço de extensão do curso de administração da Facete. Ele tem por principal objetivo dar uma orientação e uma assessoria à comunidade, tanto interna quanto externa à Facete, no sentido de orientação de planos de negócio, de viabilidade de funcionamento de determinados negócios no mercado. Então existe uma assessoria que é formada por um tutor, que é professor do curso de administração, professor Maísio Dias, e também um grupo de alunos, voluntários e bolsistas. Além do birô empreendedor, o curso se prepara também para mais uma edição do Eco-Administrador. O Eco-Administrador é um dos programas mais fortes do curso de administração e que demarcam muito bem o que é o perfil do curso. O curso de administração da Facete tem a intenção de gerar uma formação mais ampla possível para o aluno e os aspectos ambientais e ecológicos não poderiam ficar de fora da formação, do elenco de formação de um administrador. Então o Eco-Administrador é um momento onde a gente sai dos muros da faculdade e a gente leva os alunos para algum ambiente mais próximo da natureza e desafia esses alunos em vários aspectos que tocam a competência do administrador, como trabalho em equipe, liderança, superação de metas. E é um programa que tem funcionado muito bem, é um programa anual e que sempre gera uma expectativa muito grande nos nossos alunos. Temos novidades também no curso de negócios imobiliários. Durante três noites nós vamos ter um ciclo de palestras voltadas a todos os atores, todos os agentes do mercado imobiliário. Para o profissional nós temos uma palestra na parte de administração de finanças pessoais e uma outra palestra na área de marketing pessoal. Nós temos ainda palestras sobre crédito imobiliário, que é um instrumento de trabalho dele. Temos sobre os projetos da Copa do Mundo, que hoje é uma curiosidade de qualquer pessoa que mora em Fortaleza, mas principalmente para alguém que atua no segmento do mercado imobiliário. Ainda vamos ter palestras na área de tecnologia da informação, especificamente voltada para o mercado imobiliário. E a gente fecha o Informa 7 dessa quinzena falando de vestibular. A faculdade 7 de setembro está com inscrições abertas para o processo seletivo para o semestre 2010.2. As provas acontecem dia 29, das 2 às 6 da tarde. São mil vagas distribuídas em 10 cursos. O processo seletivo acontece em uma única etapa, compreendendo uma prova de conhecimentos gerais que inclui língua portuguesa, matemática, geografia, história e língua estrangeira com questões objetivas e uma prova de redação. Venha ser nosso parceiro em 2010. Tchau!